Papo de criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube e o seu Facebook, todos os três voltados para a advocacia criminal, essa advocacia que encanta, essa advocacia que faz a gente vibrar, muito bacana. Bom, meus amigos, quero falar com vocês a respeito, tá ficando tonto? Também, vou parar de virar, pronto. Quero falar com vocês a respeito daquela sustentação oral que vocês viram que eu ia fazer e não fiz. Um caso muito interessante, mas muito interessante. Um casal trabalhava com uma pequeníssima empresa familiar deles, acabaram se metendo num problema. Compraram produtos de origem duvidosa, foram presos, soltos, responderam o processo, enfim. No final do processo, o marido foi condenado, cinco anos e seis meses em semiaberto, a mulher foi condenada a quatro anos e seis meses também no regime semiaberto. Acontece que deu um problema lá e por um dia ela perdeu o prazo para interpor o recurso de apelação. Foi aí que eles me procuraram. Então, eu fiz um primeiro habeas corpus e requerendo, neste primeiro habeas corpus, que fosse sustado o mandado de prisão dela, porque transitou em julgado, tinha mandado de prisão, para que se aguardasse o julgamento do recurso de apelação do marido, porque ela poderia ser alcançada pelos benefícios da lei do artigo 580, se ele tivesse algum benefício que pudesse ser estendido a ela. E eu consegui esse habeas corpus, então ela já estava com isso aí suspenso. Aí eu fiquei analisando, fiquei olhando, pesquisando, caramba, por um dia, né? E aí fui olhar a certidão do oficial de justiça. Então, onde diz, a ré deseja apelar? Sim ou não? Ela respondeu, eu vou falar com o meu advogado. E ele, oficial de justiça, constou isso na certidão. Vou falar com o meu advogado. Ora, a resposta não era essa. A resposta era assertiva. Sim ou não? Então, eu fiquei encafifado com aquilo e falei, quer saber, vou fazer, vou impetrar uma ordem de meus corpos rebatendo isso aí. Porque esse avício, nesta intimação, essa intimação está errada. Porque o oficial de justiça coloca na certidão, a ré disse que irá conversar com o seu advogado. Ora, a resposta não era essa. Essa resposta foi um talvez. E a assertiva da resposta é sim ou não. Não tem um talvez. E essa foi um talvez. Ou seja, houve um erro do oficial de justiça. Muito bem. Impetrei a ordem de habeas corpus, sem eliminar, porque não cabia eliminar, não era por causa de eliminar, e fiz a sustentação oral. Quando eu fui fazer, o desembargador Sérgio Mazina, então, como vocês viram no vídeo que está aí embaixo, concedeu a ordem e não precisei sustentar. Ou seja, o trabalho escrito foi um trabalho bem feito, bem de convencimento. Preciso convencer, não seduzir nem o juiz, nem o jurado. É convencer o juiz. E a decisão foi muito interessante, porque ele fala na questão de prazo, que tem que ter uma maleabilidade para essas questões de perda de prazo por um dia. Não se poderia passar por cima da Convenção de Direitos Humanos, em que dá ao réu a oportunidade de ser julgado em segundo grau, por um órgão colegiado. Enfim, eu vou depois postar aqui o número do habeas corpus, e vocês vejam lá a decisão que foi muito bacana. Enfim, advogado criminalista tem que trabalhar, tem que pensar, e não pode ter medo de se jogar numa tese que tenha substrato jurídico. Mas é uma tese difícil, é uma coisa que nunca ninguém viu, nunca ninguém fez, não interessa. Você pode fazer, mas faça com base, base científica, base jurídica. Tá bom? Papo de criminalista, a gente volta. Um grande abraço.